Olá minhas autarquias de todo o Piauí, a partir de agora você tem um encontro com os bonecos mais engraçados da televisão. Aqui vai rolar de tudo, o bom humor, a molecagem na sua telinha da meio norte, porque já está no ar o seu, o meu, o nosso Autarquias do Humor. Autarquias do Humor Nesta mesa aqui, todo dia a gente recebe o mestre Décio Rola, professor, cara passado na caça do alho, todo mundo gosta, dá valor, as brincadeiras dele, comentário. Mas eu tenho aqui ao meu lado também outro caba danado de bom, passado também na caça do alho, e mestre, mestre de muita coisa boa ligada ao humor. Estou falando de Ernesto Martins, o nosso presidente do Sindicato dos Humoristas do Ceará e também do Fochum. Vamos saber qual é a diferença dos dois, conversando com ele, ele para quem não conhece com o nome legítimo, que todo artista tem um nome artístico, o Ernesto Martins é o Veia Cômica. Aliás, eu tenho muita curiosidade de saber por que Veia Cômica. Então, seja bem-vindo, Veia, seja bem-vindo, Ernesto, vou falar com qual primeiro? Com o Ernesto. Com o Ernesto Martins. Olá, Irã do Mar. Como posso explicar essa diferença aí entre o Sindicato do Humor e o Fochum? Vamos, eu quero só, antes de explicar, agradecer aí, o Mundo do Ceará agradece o teu programa, viu, as Autarquias do Humor. E aqui é uma frase que sempre me acompanha e tem tudo a ver com o seu programa, é o Humor levado a sério. Humor levado a sério. E a gente fica sem ser. Feito por gente grande. Gente grande. Que dedica a isso, né? Dedica a isso. O Fochum é a sigla do Fórum Cearense de Ubu. E o Sindicato, ele tem a função, como qualquer outro sindicato, né, lutar pela categoria. A gente pode fazer greve, inclusive, parar de fazer show e tudo mais, ir para as portas de fábrica, pedir mais espaço, mais luz, mais retorno. Com certeza. Nós temos algumas casas de Ubu aí que estão precisando a gente fazer lá um movimento. Não vou dizer greve, mas fazer um movimento. Em vez de fazer uma hora e vinte e oito, faz quarenta minutos. Faz quarenta minutos. E tira aquelas três, quatro piadas melhores, né? Sem mexer no cachê. Não, pelo contrário, pedir aumenta. Pedir aumenta. Pedir aumenta, né? Não receber só em pizza. E pronto. Tá certo? E também tirar aquelas melhores piadas enquanto tá três ruim, pra negar de ficar com raio. Ficar com raio. E aí a gente aproveita até esse gancho aí e dá um alô aqui para os produtores, né? E vou dar um alô especial pro meu produtor, que é o Lindomar. É, uma autarquia também. Uma autarquia. Uma pessoa que se dedica 100% do seu tempo. O que você achou desse espaço que a gente abriu aí pros humoristas darem aqui a sua agenda dos melhores shows da semana, do mês? Irã, você mais uma vez, né, causa aqui no Ceará um momento histórico. A gente não conhece nenhuma televisão, nenhum programa que concede e abre esse espaço pra que o humorista venha aqui e mostre o seu trabalho, né? Dê a sua divulgação, mostre, né? Faça o seu marketing para o seu público e para aquele público que não o conhece. Então a gente aqui, em nome do Mundo Ceará, já agradece esse espaço. Eu fiz isso porque a gente já apenou muito atrás de programa pra botar uma notazinha, dizer que vai estar em tal lugar, tal dia. E eu sei da burocracia, eu sei o quanto falta espaço realmente na mídia. E eu disse, no dia que eu tiver um programa, eu vou abrir um espaço aí pros meus colegas, pros meus amigos. E eu disse, cara, nem que seja pouquinho, mas eu acho que é fundamental, porque todo programa tem aquele público e todo humorista tem o seu público também. Então uma coisa atrai a outra também. Com certeza. E o seu programa, a gente que tá no dia a dia, né, porque eu não só ocupo a área do humor, mas também a área social. E a gente também, eu sou funcionário público também, e a gente já vê na boca do povo o seu programa. Então a gente sabe que quando o artista divulgar aqui, com certeza pela audiência que já tá tendo, e com certeza vai aumentar ainda mais, vai ser muito bom para o humorista. Ele tem esse espaço. Então a gente já agradece aqui. Eu é que agradeço, né? Eu agradeço porque de qualquer maneira aí, essa aproximação que eu tenho com meus colegas, já faz a gente que não tem tempo de se ver, cada um corre pra um lado, cada um corre atrás do seu gargalzinho, do seu dinheiro. Então vai pra cidade diferente, pra bares diferentes, pra lugares diferentes. A gente não tem essa oportunidade, e aqui a gente tá se encontrando. Se encontrando. E isso é bom. Por isso que eu tô muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço. O sindicato é forte mesmo? O sindicato, ele se propõe, né? Ele já vem com algumas ações, mesmo antes de ser criado, e a gente colocou como, assim, pedra fundamental, oito pontos, oito pontos pra gente, eu chamo de oito desafios pra 2011. Pra todos os... Pra toda a categoria aqui, é uma coisa coletiva. Quem vai ganhar com isso é o humor do Ceará, não é o humorista. Eu não vou trabalhar pra humorista, eu vou trabalhar para o humor do Ceará. O sindicato, ele se propõe pra trabalhar coletivamente. Então, veia. Vamos ver com a gente aqui. Eu quero saber se o nosso querido Ernesto Veia já ficou nessa situação rapidinho aqui, desse camarada aqui. Comente aí pra gente, os telespectadores. O Bebo tentando se levantar. Rapaz, eu já fiquei, viu? O Veia bebe aí, já bebe. O Veia, depois do show, não antes, nem durante, mas depois do show... Alguém já te falou que tem a cara do Valnei Raidar? Rapaz, eu não sei se eu vou fazer isso não, viu? Tu lembra muito o Valnei Raidar. Eu não sei se eu vou fazer isso não, porque aqui só saída... Lembra também um dos personagens do Jair Liso, um dos filmes dele, que eu gosto muito. Rapaz, eu vou acabar pegando a ideia, aí eu sou você, mas o plagiador. E olha aí, tu já ficou desse jeito aí, camarada? Rapaz, não desse jeito não, mas fiquei quase, viu? Olha aí a chibatada agora. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu acho que nesse aspecto aí, é complicado. Camarada, quando chega a esse ponto aí, ele... É, mas a bebida, viu, Ira, ela tem esse poder aí, porque aí pela idade dele... Eu acho que ele bebeu em jejum. É. Aí o problema não foi a bebida, foi o que ele comeu. Foi o que ele não comeu. Aí foi o mal de gestão. Perfeitamente. Vamos aqui a outro, rapidinho, aqui que eu escolhi pra ti, cara, que eu tenho certeza que você vai ver com a gente aqui. É por isso que no ar tem uma frase bem grande, isso aí, evite o primeiro gole. Essa mulher não tá provocando os colegas de trabalho, não. Olha no escritório, você vê aí, olha só na empresa, a altura que essa mulher fala o telefone. Bom que se diga que nesse país aí não existe a lei Maria da Péu. Tem, viu? É. Olha aí. O que é isso? Ele tá quebrando o telefone, jogou longe agora e vai lá dar uma mãozada nela. Ah, acho que é. E aí? Rapaz, eu tenho uma coisa exagera. Nenhuma mulher merece se apanhar, nunca, de maneira alguma. Mas ela provocou, né? Eu acho que aí teria que chamar aí o chefe dela aí. Rapaz, me mandaram uma piada por e-mail, eu achei interessante essa piada. Diz que era o... Isso é em relação ao vídeo, né? Que é falando da mulher. E aí a piada foi o seguinte, o cara vinha andando, achou a garrafa e lançou a garrafa do... Quando saiu o gênio, aí o gênio foi e disse, ah, não tem direito a um pedido. Aí o cara disse, rapaz, não era três não, a inflação já comeu dois e peça logo. Porque eu já saí da garrafa e agora eu quero curtir o mundo. Aí o cara disse, ah, gênio, já que é só um pedido, então vai lá. Gênio, o meu pedido e o meu sonho era conhecer Fernão de Noronha, as ilhas de Fernão de Noronha. Agora, de avião eu tenho medo. E de navio eu enjoo. Eu queria que se eu fizesse uma ponte até lá, pra me indicar. Aí o gênio, rapaz, que pedido doido é esse, rapaz? Dá certo, vai gastar muito concreto, muito cimento. E sem falar que as colunas vai cair, vai estar lá dentro do oceano. Não, 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 peça o pedido mais fácil. Ele disse, bem, já que é o pedido mais fácil. Gênio, é o seguinte, eu fui casado quatro vezes. E o meu sonho era conhecer a mulher. Saber tudo o que se passa na cabeça da mulher. Aí o gênio saltou de lá e disse, rapaz, como é que tu quer essa ponte? Com duas pistas ou com quatro pistas? Mulheres não foi feita pra gente entendê-las, foi feita pra gente amá-las. Apreciá-las, curtir-las, amá-las. Obrigado, meu amigão Ernesto. Claro, valeu o sucesso. Que você já divulgou aí sua agenda no nosso programa. E tá aberto, toda semana que quiser mandar aí um videozinho. Os colegas humoristas. Fala aí com os colegas, vamos mandar o vídeo pra cá. Então aqui, em nome do humor do Ceará, e aqui já autorizado pelo programa, a gente já convida todos os humoristas do Estado do Ceará, aqueles que têm dificuldade de divulgar o seu trabalho, o programa agora tá abrindo espaço. Então tá aí o convite, e a gente espera ver cada um de vocês aqui aparecendo nas autarquias do mundo. Obrigado. Obrigado, Lu, e você não saia daí que o programa tá só começando. Deixe comigo, vamos lá, valeu! É só alegria, autarquias do mundo!